Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Ash e no vídeo de hoje a gente vai tá falando aí sobre o novo protesto que boa parte da comunidade quer fazer, né? Então, antes de tudo, eu tenho que dizer uma coisa. Eu tenho que dizer que, bom, vocês querem fazer um novo protesto, ok? Beleza. Eu acho válido, eu acho legal, eu acho bacana. E como eu dei voz pra essa parte da comunidade, eu vou dar voz novamente, correto? É, porque eu acho que as reivindicações que essa parte da comunidade quer fazer no Wild Rift novamente, ela é muito válida, né? Se você tá chegando agora, você não tá entendendo, a gente fez um protesto aí de abaixar as estrelas do Wild Rift na Play Store, porque o jogo meio que tava a Deus dará, né? A gente sabe como que é a monetização dos jogos mobile, elas são incríveis e as empresas elas entram dentro desse mercado já sabendo que vão lucrar muito, né? Mesmo um jogo flopando muito, que é o caso do Wild Rift, um jogo com um nome pesado, um jogo maravilhoso, lindo, que pra mim é o melhor jogo mobile no momento. É o melhor jogo mobile, não tem, graficamente falando, a questão ali de não ser pay to win, etc. Pra mim, o Wild Rift é o melhor jogo, é o melhor jogo de todos, né? E tem um nome por trás que é a Riot Games, a Riot Games que vem do LOL, né? Que vem do LOL. Então, assim, o nome é a Riot, a Tencent é dona da Riot e tem o nome do LOL também do PC por trás. Então, assim, isso traz uma... como que eu posso dizer pra vocês? Isso traz um peso muito grande pro jogo, né? Uma expectativa muito grande pro jogo. E o Wild Rift, ele é como se fosse qualquer outro MOBA, sabe? Ele, em partes, é como se fosse qualquer outro MOBA, assim, sabe? Ah, lançou esse MOBA aqui, ah, lançou o Champion Legends. É tipo um Champions Legends, tá ligado? Só que ele ainda é mais hypado no Brasil, porque ele tem o nome do LOL, né? E tem os personagens do LOL de PC. Mas, isso aqui não tem nada a ver com o LOL de PC. Não tem nada a ver com o LOL de PC. Nada. É outro jogo. São os mesmos personagens, mas é outro jogo. É outro jogo. Algumas pessoas demoraram pra assimilar isso, outras ainda não assimilaram, mas isso não é LOL de PC. Isso aqui é outro jogo, é outro universo, é outra parada, tá bom? Então, vamos lá. Beleza. Vocês querem fazer isso? Muitas pessoas entraram em contato comigo. Meu Instagram é cheio. E o protesto a gente não esqueceu. Vamos fazer porque eles enganaram a gente, não sei o quê. Bom, de certa forma, eu me sinto... não é que eu me sinto enganado. Eu me sinto... eu me sinto ludibriado. Eu me sinto... sabe quando você engana uma criança? Tipo assim, você promete uma coisa pra criança, você promete um bolo pra criança, um bolo de aniversário, por exemplo. Promete um bolo de aniversário pra criança. E aí, quando você vai entregar, você entrega um pirulito? Tipo, você entrega um doce? É basicamente o Karate que tá fazendo com o público mobile dela, do Wild Rift. Na minha visão, se você se sente da mesma forma que eu, deixa aí nos comentários. Se você não se sente, beleza, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero pedir pra vocês que vocês venham aqui na minha aba Comunidade e votem nessa pesquisa aqui, tá? Eu sem pedir nada pra ninguém, só coloquei aqui. Não pedi nada pra ninguém, já está com 3.300 votos, ok? E aqui, eu tô falando, isso faz dois dias, tá? Então, vem aqui na minha aba Comunidade, você que tá assistindo esse vídeo, e vota nisso daqui. Qual que é o maior problema? Porque se eu for dar voz pra vocês, eu preciso dar voz com a nossa pauta, né? O que vocês querem realmente? Porque a gente focou em tanta coisa da outra vez, vocês me fizeram uma lista, e eu copiei a lista e mostrei, ó, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente tá... E aqui, eu acho, eu coloquei aqui nessa pesquisa, as coisas que são mais importantes, né? Falta de punição pra troll e AFK, separação de trio e ptfuda solo kill, e melhorar o matchmake, tá? Todas as opções e mais um pouco, explique o porquê nos comentários. Então, tipo, todas as opções, explique nos comentários, tá gigantesco, né? Então, o que vocês estão reclamando aqui, né? Ó, Wild Rift precisa se tornar algo competitivo e deixar de ser um jogo casual. Cara, a casualidade do Wild Rift, ela é escancarada, ó. Esquece que o Wild Rift é competitivo. Competitivo de que forma? Competitivo de, tipo assim, ser competitivo, o que é competitivo? Se eu pegar um pedaço de pau, o meu amigo pegar o pedaço de pau, ele não deve ficar brigando, ah, é competitividade, um tem que ganhar, certo? Isso é competitividade. De certa forma, o jogo, ele é competitivo, porque são cinco pessoas contra cinco pessoas, uma querendo derrubar o Nexus da outra, e isso gera competitividade. Mas, o caso que esse cara tá falando aqui, é o caso de ser realmente competitivo, e não fingir que é competitivo, tá? Porque fingir que é competitivo é uma coisa. E o que o Wild Rift faz? Na minha visão, né? Cara, eu tenho, sei lá, eu tô batendo quase, sei lá, seis mil partidas? Não sei, nunca parei de jogar, todo dia, extremando horas e horas e horas do jogo? Então, assim, eu acho que eu tenho propriedade pra falar disso, né? Então, assim, eu acho que o Wild Rift, ele não, ele finge ser, ele finge ser competitivo. Porque ele abre, ele deixa brechas dentro do jogo, pra que seja tudo no foda-se. É tudo no foda-se. Por exemplo, vocês viram o que eles fizeram com o matchmake? A gente pediu pra eles melhorarem o matchmake, a gente pediu pra melhorar essa questão de tá caindo ali diamante, diamante com o gramestre e etc. Eles resolveram em partes, mas resolveram tão cagado, mas de uma forma tão cagada, tão desleixada, tão desleixada, que, cara, é incrível. É incrível. Partindo de uma empresa multimilionária, que está lucrando milhões com o jogo. Acho que todo mês aqui é mais de 2 milhões de dólares por mês que eles lucram com esse jogo, cara. A receita desse jogo, ela é gigantesca. E eles sabem disso. E eles estão investindo esse dinheiro tudo em competitivo. Então, tipo assim, o jogo, o jogo realmente, as pessoas que sustentam o jogo, as pessoas que sustentam o jogo, que compram um skin, estão ali jogando. Se ferram e enchem e enchem e dá pão e circo pra eles. Que é o competitivo. Competitivo é pão e circo. Um competitivo flopado. O Brasil é a região mais hypada do Wild Rift. E foi por isso que eles deixaram 3 vagas pra gente. Uma solo kill deplorável. Eles subiram todo mundo. Eles subiram todo mundo, certo? Todo mundo que estava no diamante, eles inflaram o mestre. Eles acabaram. A Riot Games acabou com a solo kill. Ela acabou com a ranqueada do Wild Rift. Em vez de eles arrumarem, eles acabaram. A gente esperou pra ver se isso ia dar certo. A gente esperou pra ver se isso ia dar certo. Essas coisas que eles fizeram. Porque a gente sempre tem um fio de esperança. A gente sempre pensa, pô, não, vamos acreditar no que eles estão falando. Eles estão fazendo dev diários e falando pra gente, né, que vai resolver e etc. E, cara, eles cagaram. Eles inflaram. Hoje, ó, sinceramente pra vocês, eu estou o gramestre com quase 600 de PDL. Certo? Eu subi de time do Esmeralda ao gramestre. Eu fui top 2 time, acho que eu estou top 3 agora. E me mantive lá. Joguei de ADC e etc. Só que assim, a versão... Antes, nas outras ranqueadas, a gente vê a diferença. Essa ranqueada está cheia de Esmeralda no mestre. Eles inflaram o Esmeralda, inflaram o diamante. Passaram as pessoas de elo automaticamente. Qual que é o próximo passo, Riot Games? É imitar o Mobile Legends e colocar bot dentro do jogo? Será que vai ser esse o novo passo da Riot Games? Porque assim, eu fiz uma conta nova agora pra jogar... Eu fiz uma conta nova agora pra jogar no Loelo. E a gente vê que não tem players novos. É muito difícil você encontrar players novos. A maioria das pessoas que estão jogando ali são Smurf. E isso fica muito nítido. Se você criar uma conta nova agora do zero e começar a jogar, você vai ver. Porque por você ter uma noção muito grande, você consegue entender qual é a pessoa que está sabendo jogar. A pessoa que está aprendendo a jogar. E a pessoa que sabe jogar. A maioria das partidas tem pelo menos 3 Smurfs no jogo. 3, 4 Smurfs. Então assim, o público que está no Loelo... É o público que chegou ali no Grand Mestre. Mestre, cansou. Não aguenta mais porque não dá pra subir. Não dá pra subir. Outra coisa que a gente deve falar também. Que vai cair também no protesto. Que é a porcaria de Trio e PT Full. Que tem que ser tirado dessa merda desse jogo. Tem que ser tirado. Por exemplo, eu não consigo subir mais. Por exemplo, eu perdi o time de correr. Porque eu estava jogando de time. Eu estava me divertindo. Então assim, eu não rushei realmente querendo alcançar o desafiante. Mas quando eu cheguei no Grand Mestre, que eu peguei 200 de PDL. Agora vamos pegar desafiante. O desafiante estava com 500 de PDL pra pegar. Eu falei, vou pegar. Quando eu cheguei no 500 de PDL. A parada está 1000 de PDL. E aí você vai ver o perfil das pessoas que jogam e estão no desafiante. No desafiante. Eu cheguei em Grand Mestre pra pegar desafiante. Aí quando você vê o perfil delas, é tudo Trio e PT Full. É tudo Trio e PT Full. Agora fala pra mim. Agora diz pra mim qual o mérito que eu tenho em dizer. Como que eu vou criar um conteúdo. Eu queria dizer assim. Eu queria chegar top 1 time do servidor. Eu queria chegar top 1 time do servidor. Top 2. Eu queria chegar top 1 que o time é considerado o pior. O pior campeão de todos. Então eu queria chegar top 1 time. Chegar em desafiante e falar. Galera. Pra mim ter qualidades pra poder falar pra você. Galera, você consegue. Se eu sair do Esmeralda e chegar ao desafiante. E sou top 1 time do Brasil. O famoso Ash Lanches. Você também consegue. E aí eu consigo criar vários conteúdos sobre isso. Isso. Agora eu não consigo mais. Por quê? Porque eu não consigo chegar top 1. Porque o top 1 joga em PT Full. E joga Pio. Apesar que agora ele fechou o histórico dele. Que tava aberto, né? Dava pra ver. É só PT Full e Trio. PT Full e Trio. PT Full e Trio. Então o meta do Wild Rift hoje é PT Full e Trio. É PT Full e Trio. E vocês acham isso justo? Você acha isso justo com as pessoas que chegam do trabalho? Vocês acham isso justo? Riot Games. O que é pra Riot Games mesmo? Vocês acham essa merda justa? Você chegar do seu trabalho. Ir lá. Jogar as partidinhas. Ou tentar jogar uma partidinha no horário de almoço e você ser massacrado, massacrado por um trio? Você ser massacrado por uma PT Full? Ah, a gente não tá mais caindo mais. Aqui que não tá mais caindo mais. Aqui que não tá mais caindo mais. Tá? Aqui ninguém tem otário. O público não é otário, cara. É isso que eles não entendem. O público não é otário, cara. Não é otário. Tá caindo. Eu tô caindo solo. Eu tô caindo com o PT Full. Eu já cansei de cair na live com o PT Full. E não é PT Full do meu lado. É um trio. Uma porra de um trio, tá ligado? Que tá do meu lado. Tá misturando trio com o PT Full, sim. Por quê? Porque não acha partidas rápidas e não tem players. Na verdade, é porque não tem players, né? Porque não acha partidas rápidas. Também. Não fica achando partida rápida porque não tem player. Não tem player o suficiente, cara. Não tem player. E eles ficam mexendo na merda do matchmake. Fica mexendo na merda do matchmake. Beleza. Demora mais. Eu já cheguei a ficar 15 minutos esperando uma partida no Gramestre. Mas eu espero. Eu quero cair só com o Gramestre. Só que o problema de esperar 15 minutos não é porque, tipo... Ah, ele tá achando os melhores jogadores. É porque não tem jogadores. Eu tô... A galera na live... Pode deixar aí nos comentários. Eu tô numa conta nova. Eu faço live todo dia. Eu tô numa conta nova. Eu tô ouro. Eu tô ouro nessa conta. Tô subindo. Quatro minutos pra achar partida no ouro. Vai falar pra mim que ele tá buscando os melhores jogadores. Porque quando cai comigo, só cai Smurf. Só tem Smurf. No ouro. No ouro. Então, assim... São todos vestígios de que o nosso servidor, ele não tá bem, cara. Ele não tá bem. E a gente é a região mais hypada desse jogo. Então, acho que a gente tem direito de gritar. A gente tem direito de ir lá. E falar mesmo na cara deles. Porque a China não vai fazer isso. Filipinas não vai fazer isso. Europa não vai fazer isso. Não vai fazer, cara. Não vai fazer. Não vai fazer. E tudo o que foi colocado dentro do jogo até agora. Tudo aconteceu depois do nosso primeiro protesto. Então, obrigado a todos vocês novamente. Porque tudo isso aconteceu. Tudo o que eles colocaram aí dentro do jogo. Que não foi muita coisa. Foi tudo baseado nesse protesto. E nas avaliações negativas que vocês deram. Correto? Então, assim... Esse vídeo é sem script. Então, tá tudo encasgado aqui. Então, a gente vai falando, né? Beleza. Eu amo e odeio esse jogo ao mesmo tempo, né? É uma relação de amor e ódio. Então, assim... Aqui na aba comunidade. Vem aqui e votem. Porque aqui tá todas as reclamações da galera. Aqui tá a galera mais... A galera mais engajada no Wild Rift. Eu sei que não só no meu canal. Mas em outros canais também. Que vai vir aqui. E vai querer ver. Saber o que é. Então, vem aqui, mano. Dá a sua opinião. No que tá ruim o jogo. No que tá ruim o jogo. Não adianta só você falar o que tá bom. Não adianta só você falar o que tá bom. E tampar o sol com a peneira, cara. Não adianta. Eu sei que tem muita gente que tem esperança. E quer que o Wild Rift futuramente melhore. Isso vai depender de vocês. Isso vai depender de vocês. E vocês tão ouvindo isso da boca de um cara? Que não depende da porra do jogo pra sobreviver. Que não depende da porra do jogo pra sobreviver. Entendeu? Em quem... Qual opinião tem mais peso, cara? Se eu dependesse desse jogo pra me viver. Você acha que eu estaria aqui metendo pau nessa parada? Talvez não, cara. Será que se eu recebesse 5 mil Wild Cores dela. Será que a minha opinião não seria... Não seria... Que nem eu recebia, né? Não seria... É... Camuflada? Ela não seria velada? Ela não seria diferente? Pode ser que sim, cara. Pode ser que sim. Porque dependendo do que... Do que a empresa vai me pagar. Eu vou calar a boca mesmo e vou, né? E vou ficar de boa, cara. E vou ficar de boa. Só que não é o meu caso, cara. Não é o meu caso. Eu jogo esse jogo simplesmente porque eu quero jogar. Eu poderia muito bem voltar ao meu conteúdo. Voltar às coisas que eu fazia. Voltar a... A... Aos planos que eu tinha pro canal. Eu poderia fazer tudo isso. Mas eu gosto do jogo, cara. Eu gosto do jogo. Eu queria muito que esse jogo... Ele fosse adiante. Que ele hypasse mais. Que ele fosse pra frente. Eu gostaria muito disso. Do fundo do meu coração. Eu gostaria. Não só pra me crescer nos números. Mas é porque eu me sinto bem... Entre aspas. Jogando Wild Rift. Quando é uma parada... Quando é uma parada sadia. Tipo, uma partida bem disputada dentro do Wild Rift. Fala pra mim. Seja sincero nos meus comentários, cara. Seja sincero. Você pode não gostar de mim. Você pode falar merda o que você quiser. Seja sincero. Quantas partidas por dia são bem disputadas no Wild Rift? Raras. Às vezes tem dia que não tem. Ou é um snowball fodido. Não tem competitividade na parada. Não tem uma... Uma... Um equilíbrio nessa parada. Não tem um equilíbrio. É tipo assim. Perdeu o primeiro dragão. Perdeu o primeiro arauto e a primeira torre. Pode dar surrender. Pode dar surrender. Vai ser muito difícil virar o jogo. Muito difícil. Acontece de virar. Acontece. Acontece erros dentro do jogo e tal. Mas a gente já viu um padrão no Wild Rift. Se o seu time fizer primeiro... Não importa qual dragão seja. Primeiro dragão. Pegou o arauto. Derrubou a primeira torre. Difícil. Você não vai virar. Então assim... É um jogo competitivo mesmo? Será? Será que ele não tá ali só pra... Só pra camuflar? Porque parece pra mim que eles tão tacando foda-se. Né? Claro. Eles melhoraram o jogo depois do nosso protesto? Melhoraram. Colocaram mais runas? Disseram pra gente, galera. Disseram pra gente que não poderiam colocar mais runas. Não poderia. Porque tinha que mudar o layout. As runas não eram foco. Os itens não sei o que. E blá blá blá. E não sei o que. Viemos com o protesto? Toma. No rabo dos dev. Colocaram as porra das runas. Ué? Magicamente? O que que aconteceu? Foi mágica? Foi mágica? Não. Foi só pressão da comunidade dizendo o que ela queria. O que ela quer. E eu acho que vocês são muito fortes, cara. Eu acho que vocês são muito fortes. Eu acho que vocês estão com a razão. Eu acho que vocês devem mesmo protestar. Devem fazer isso. E se vocês fizerem, sim, eu vou dar voz pra vocês novamente. Porque as reivindicações que vocês estão pedindo são as mesmas que as minhas. A minha, praticamente. Alguma coisa ou outra ali. Tipo, pode ser que a gente também não... Eu não concordo com todo mundo que tá aqui e quer fazer protesto. Eu não concordo, realmente. Mas, por exemplo, tem gente que fica reclamando que o MS tá ruim. Que o jogo tá lagando. Eu não sinto esse problema. Eu discordo totalmente. Pra mim, o jogo roda liso, maravilhoso. Meus problemas não são esse. Mas a gente discordar... Não leva a gente a ser inimigo. Né? De certa forma. Então, eu acho que as reivindicações que vocês fazem, elas são válidas. E depois que a gente fez esse protesto, muitas coisas mudaram dentro do jogo. Só que, nessa atualização aqui, ó... Nessa atualização, onde eles colocaram pequenas coisas... Outra coisa também. Outra coisa também. Muita gente que fez o protesto, quando saiu essa atualização... Ficou histérica. Ficou histérica. Ficou histérica. E aqui eu vou dar bronca em vocês. E aqui eu vou dar bronca em vocês. Um monte de gente comentando... Devolve as estrelas! Devolve as estrelas! Que porra de devolve as estrelas, cara? Que porra de devolve as estrelas? Que porra de devolve as estrelas? Ela é uma empresa, cara. Ela é uma empresa. Ela é uma empresa. Vocês não podem tratar ela como se ela fosse uma pessoa. Como se ela tivesse sentimento. Ela não tem. Ela não tem. Vocês vão descobrir isso quando vocês... Sei lá, se vocês são mais novos e vocês não têm esse entendimento. Quando vocês caem no mercado de trabalho. Não que eu seja inimigo das empresas. Eu tenho empresa. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Ela não é uma pessoa. Não tratem ela como um sentimento. De carinho, de amor. Não tratem. Tratem ela como uma padaria. Você vai lá, vai comprar lá a parada. E a padaria tem que servir bem. Você está gastando lá. Tá? Legal. É legal elogiar ela? É legal. Né? Tanto é que a gente... Elogiaram tanto ela que ela se tornou uma empresa safada. Uma empresa safada. Você pode ver os vídeos. Ela só melhora as bagulho quando a comunidade pede no pé. E é um monte de vídeo de youtuber, de LOL de PC, falando isso daí. Ah, a Riot Games mudou não sei o que. A comunidade cai em peso. O Riot Games muda isso. O Riot Games muda a skin. O Riot Games faz isso. O Riot Games faz aquilo. O Riot Games muda depois da pressão. Por quê? Eles estão acostumados. Eles vão lá, fazem do jeito que eles querem. Fazem do jeito que eles querem. Porque eles são uma empresa e foda-se você. Ninguém está ligando para a sua opinião. Eles fazem o produto que eles querem. Ah, desagradou a comunidade? Eles correm e arrumam a buff, da buff, da nerf, arrumam skin, arrumam não sei o que. Entendeu? É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Tá ligado? Eles tentam ali por meio de outras pessoas, por meio de influencers, por meio de não sei o que. Fazer ali a máscara da empresa. Porque é normal. Eles querem vender mais. É o produto deles. Né? Mas por dentro, eles são uma empresa. Não estou falando que toda empresa é malvadona. Não. Mas que a gente deve tratar ela como uma empresa. Tá? Então, depois disso daqui. Depois disso daqui. O mundo, gente. Devolve as estrelas. Devolve as estrelas. Aí agora. As mesmas pessoas. Eu vi os mesmos... Eu vi o comentário da mesma pessoa que falou para mim devolver... Para ir lá e fazer campanha para devolver a estrela. Agora falando que está uma merda o jogo. Né? Que eles subiram os caras. Ah! O remake! O remake! Agora tem remake! Eu falei. Calma, galera. Calma, remake. Tá funcionando? Só se o cara ficar 3 minutos. Aí agora os caras não ficam mais AFK. O que os caras fazem? Os caras pegam e ficam rodando na base. Fica rodando na base e não sai do jogo. Fica 0 barra 10. E não sai do jogo. Ah! E a punição está funcionando. Tá bosta. Tá bosta. Ah! Se o cara ficar AFK, gente... Eu achei que essa punição aí do AFK... Se o cara ficasse AFK, o cara iria pelo menos perder 5 de PDL. A mais. Eu ia perder 5 a menos. Sei lá. A gente perde 2, cara. Não está funcionando o Art Games. Isso. A gente não quer isso. Sabe por quê? Porque quando a gente chega do trabalho cansado... A gente chega do estudo cansado. A gente chega... E a gente quer sentar para jogar. Quantas vezes? Quantas lives? 90% das minhas lives... Quando eu começo o primeiro jogo, tem um cara AFK. Tem um cara trolando a partida. Então, vocês têm que decidir. Ou essa porra desse jogo vai virar um jogo full casual... E foda-se para vender skin... Porque vende. E outra coisa. A galera fica... Ah, Ash. Vamos fazer... Coloca na campanha para não comprar skin. Não adianta. Não é... Isso aqui é pior que política. Não adianta. Não adianta. A galera está jogando o jogo. Está uma bosta. Está reclamando. E está comprando skin. Não adianta eu falar para vocês... Galera, não vamos comprar skin. Eu sabe por que não adianta? Porque eu sei que vocês não vão deixar de comprar skin. Vai sair skin nova agora do Nautilus. Vai sair do Pyke. Vai chegar a skin nova. Vocês vão comprar, velho. Mesmo o jogo estando ruim. É problema de quem? Né? Eu não posso também comandar toda a comunidade. Falar... Pô, não comprem. Isso aqui eu sei que vocês vão comprar. Então, eu acho que isso não é o foco. Eu também vou comprar. Então, assim... Eu acho que o foco é melhorar o jogo... Daquilo que ele precisa ser melhorado. E agora... E agora... Não é depois. Não é... Porque a Riot Games... O desgraça de empresa. Ela promete para a gente um negócio. Ela faz um vídeo... Bum. Tantas coisas. E ela entrega... Um terço num mês. Outra parte no outro mês. E outra parte no outro mês, cara. Vocês perceberam isso nas atualizações do Wild Rift? Eles fazem a porra de um vídeo gigante. Cheio de coisa. E eles entregam... Um terço aqui. Um terço ali. Um terço ali. Como se eles não fossem... Tipo, capazes. Eu não sei se eles... Puta, isso que é foda, cara. Eles deviam ser transparentes. Eles não vão ser. Eles deviam ser transparentes para a gente. E dizer... Galera, não tem equipe para isso. Vai demorar. A gente tem 10 pessoas trabalhando no Wild Rift. Ash. Mas agora vai melhorar. Porque eles trocaram a equipe. Eles trocaram a equipe. Você não acha que essa equipe estava ruim? E agora vai melhorar? Não acho. Não acho. Se a gente não forçar eles praticamente. Pedir o que a gente quer? Eu acho que não. Sabe por quê, galera? Eles estão lucrando, irmão. Só mês passado foi 2 milhões de dólares. Isso aqui eu acho que é um mês, tá? Porque em um ano eles faturaram mais de 150 milhões de dólares. Tá? 2 milhões de dólares. Isso aqui é só mês passado. Só mês passado, tá? Olha isso daqui. Eles estão ganhando dinheiro, cara. Eles têm dinheiro para contratar as pessoas. Têm dinheiro para modificar o jogo. Estão socando no rabo de pro player de campeonato. Pão e circo. Dá pão e circo que é o que eles querem. Só que mesmo assim não está funcionando, né? Porque a maior audiência dos campeonatos que tiveram foi do Brasil, né? Deram as 3 vagas para a gente porque sabem que a nossa região é a mais engajada de todas. Não é porque a nossa região tem a melhor solo kill. Não é porque a nossa região tem os melhores pro players. Não! É porque a nossa região é a que mais dá visualização. É a que tem mais engajamento. É a que tem mais player jogando. Por isso que a gente tem 3 vagas nessa porra. Tá? Então, olha isso aqui, ó. Ó, o campeonato lá da China é o com maior premiação de todos, cara. Tá ligado, ó? Ó. A comunidade ficou surpresa a ver que mesmo com o Wild Rift sendo mais novo que League of Legends, a premiação é maior que a LPL. Liga Chinesa de LOL. A gente tá falando da Liga Chinesa de LOL. O Wild Rift tá pagando mais que a Liga Chinesa de LOL. Então, esses filha da puta tem dinheiro. Esses filha da puta tem dinheiro, cara. Eles tem dinheiro, tá ligado? Esse jogo é um dos mais rentáveis que tem na Play Store. Eles tão ganhando dinheiro. E não tão entregando nada. E não tão entregando nada, tá? Então, assim. Essas atualizações que eles fazem, eles fazem um vídeo completo dizendo que vão fazer isso, que não sei o que. Só que, caralho, isso é um jogo mobile. Isso... Olha... Olha a porra da Season. A porra da Season não termina nunca. Nunca. É uma Season gigante. É pior com a Season de jogo de PC. A gente não aguenta ficar cinco meses jogando uma Season. Quatro meses jogando uma Season. Pra acabar, pra... Porra, não aguenta, cara. No máximo tinha que ser dois meses, no máximo. 60 dias, no máximo, estourando. Já tinha que mudar isso daí também. Tá ligado? Tipo, eu não sei qual que é o desenvolvimento que os caras pensam. Quem que tá por trás disso? Qual que é a cabeça? Porque a Tencent tem... Porra, a Tencent é o rei dos jogos mobile, cara. E parece que a Riot ou tá impedindo da Tencent dar a mão. Ou eles viram que isso aqui tá dando muito dinheiro e querem soltar aos poucos. Não sei o que que é, cara. Eu não sei o que que é. Eu não sei se faltou alguma coisa pra falar. Mas sobre as atualizações, é que nem... Pode perceber. A Riot promete um monte de coisa e traz poucas. Fica colocando em partes, né? Olha isso aqui, ó. Faz um mês que vazou os campeões. Tá ligado? E vai chegar agora dia 20 ainda. Praticamente quase dois meses, cara. E é muito complicado. Então, essa pequena punição pra troll aqui. A galera falou... Ai! Que não sei o que. Que agora os troll não sei o que. Não adiantou nada. Os caras continuam ficando a FK. Não tomam essa punição. Olha as minhas lives. Quantas vezes, galera, a gente pegou a FK no time e a maioria das vezes a gente não perdeu menos ponto. Eu tô ganhando 10 PDL e aí eu perco 8 PDL. Eu perdi isso... Eu peguei isso duas ou três vezes só. E eu tô jogando a... Dei porra. Tá ligado? Quantas partidas eu jogo por dia? Jogo partidas pra caralho. E mesmo assim, não tá funcionando. Porque não tem uma punição pra troll e a FK coerente, severa, pra esses filha da... O jogo... Riot Games, o jogo já flopou, Riot. O jogo já flopou. O jogo já nichou. Somos nós que estamos aqui. E se você não agradar o público que tá aqui com você, já era. Já era. Beleza. Eles podem pensar assim, galera. Foda-se. Tô ganhando 2 milhões de dólar por mês. Foda-se. Entendeu? Mas quem que vai ser o maior prejudicado? O maior prejudicado? Somos nós mesmos, né? Porque nós que jogamos esse jogo todo dia. Então o cara, às vezes, ele chega do trabalho cansado, só que a primeira partida não é FK. Chat do jogo. A gente não tem mais chat dentro do jogo. É tanto cara xenofóbico, é tanto cara racista, mas isso é a comunidade. Né? Beleza. É culpa dela. Mas é culpa de vocês também não bloquear. Ah, bloqueou o cara 700... Por exemplo, se você xingar um cara de... Sei lá. Vou dar um exemplo. Xingou o cara de mamaco no chat. Tomou 700 horas de ban no chat. Ficou a FK. Estragou a partida ranqueada do cara que tá ali no gramestre. Né? O mestre tá tentando subir. Estragou a ranqueada do cara. 5 minutos de punição. Estragou a ranqueada do cara de novo. 10 minutos de punição. Estragou de novo. Meia hora de punição. Estragou de novo. 3 horas de punição. Não... Tá ligado? Não... Não é... Não tem... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, tipo assim... Quando que vocês vão começar a punir esse tipo de player? Né? Só que aí... Agora eu fico pensando. O que aconteceria essa Riot punir esse tipo de player? Porque assim... Vai afastar esses players. Esses players dá dinheiro pra ela. E já não tem jogador. Eu tô jogando no ouro. Fica 4 minutos pra achar uma partida. 4 minutos pra achar uma partida. Né? 4 minutos pra achar uma foca e uma... Uma foca e uma partida no ouro. No grã-mestre eu fico 15. Já cheguei a ficar 16, 17. Acho que foi o maior. Até achei que bugou. Iniciei. Fiquei mais 10 e entrei na partida. Então, tipo assim... Não adianta vocês inflarem o elo mestre. O elo grã-mestre. Pra... Pra agradar. Entre aspas. Fingir que tem muita gente no rai-elo. Que todo mundo é bom. Isso... Isso não agradou ninguém. Essa porra desse aí bagulho de AFK. Não agradou ninguém. Né? Diz que eu tô mentindo, velho. Diz que eu tô mentindo. Que agradou você. Tá te agradando. A pequena punição pra troll é AFK. Né? Então, assim... Eu acho que pra ir encerrando o vídeo. Eu quero que vocês venham aqui e votem. Porque eu quero que vocês deixem aqui registrado. O que vocês querem. O que vocês querem pra eu poder falar. Porque basicamente é isso que eu tô falando. Claro. Pra mim poder ir fazer o vídeo e falar. A gente quer isso. A gente quer aquilo. A gente vai abaixar a nota de novo por causa disso. Por causa daquilo. É a comunidade que quer isso. É a comunidade que quer isso. Então, vocês tem que se mostrar fortes. Na opinião de vocês. E outra. Aprender que a Riot Games é uma empresa. Então. Toda atualizaçãozinha. Que eles prometer. Um pirulito pra você. Quer dizer. Te prometer um bolo. E entregar um pirulito. E você ficar quieto. Não adianta nada. Não adianta nada. Né? E lembra. Esse vídeo aqui. É um vídeo. Pra comunidade. Que está. Desgostosa com o jogo. Parte da comunidade que está desgostosa com o jogo. Se você. Não está desgostoso com o jogo. Você acha que o Wild Rift vai hypar. Que o Wild Rift é o melhor jogo. Que o Wild Rift é não sei o que. Não é pra você, cara. Você não precisa fazer parte do protesto. Você não precisa. Xingar. Você não precisa fazer nada. Tá ligado? Mas eu acho. Que boa parte da comunidade. Que boa parte da comunidade. Tem a mesma opinião que eu. Né? Ou eu tenho a mesma opinião que a comunidade. Que é isso aqui. Ó. Falta de punição patroa e FK. Que eu acho que vai ser difícil eles colocarem. Que nem lá na China. Vai ser difícil. A gente sabe que o foco deles é o. É o. A China. Até porque o torneio aqui. Está dando muito mais dinheiro do que qualquer outro. Né? Até mesmo que o LoL de PC. Então. Lá na China já tem essa punição há muito tempo. Há muito tempo. Já vai fazer quase um ano. E. É um bagulho de mérito. Né? Tipo. Que nem tem no Mobile Legends. E o cara fica sem jogar. Se o cara não tiver um mérito bom. E por que não coloca aqui? Por que não coloca essa merda aqui? Por que a China? Por que? Por que vocês estão tão focados lá? E estão perdendo o mercado, cara. Estão perdendo o mercado. Porque não hype. O maior público é aqui. Você acha que. Mano. Eles devem estar puto. Porque o maior mercado. É o brasileiro. Ó. Oito meses. Oito meses. O maior mercado brasileiro. É o que mais reclama. E lá eles não conseguem hypar. Mesmo colocando dinheiro no rabo de pro player. Investindo no pão e circo. Não conseguem hypar. Não conseguem hypar o bagulho. Então. Eu acho que. Vocês. Por ser a comunidade brasileira. Ser a comunidade mais engajada dentro do jogo. Vocês estão certo mesmo. É bola pra frente. Vai. E mete o pé. Mete o pé na porta. Porque. Se. Se. O barulho que vocês fizeram. Levaram eles. A mudarem. Até a equipe. Ah Ash. A equipe. Você acha que vai mudar. Até. Até puleça esse assunto. Né. Sabe o que eu acho. Sabe o que eu acho sobre isso daqui. Sabe o que eu acho sobre isso daqui. Eu acho que. Eles pegaram. A nata do Wild Rift. Os melhores. Os melhores desenvolvedores que eles tiveram. E colocaram nos outros jogos. Porque eles precisam deles lá. E colocaram outros. Que podem substituir eles. Nesse jogo. Eu não acho que trocaram a equipe. Pra melhorar o jogo. Eu acho que trocaram a equipe. Pra jogar mesmo. Pra outro jogo. Porque eles precisam. Dessas pessoas que. Porra. Os caras são top. Tá ligado. Os caras são a nata do Dev. Colocaram eles lá. Porque eles falam. Eles são articulados. E você pode ver. Mano. Ninguém fala mais daquele cara. Eu nem vejo Twitter. Eu sigo aquele cara. Eu nem vejo mais Twitter. Do cara que. Coisa que nem o Ben Forbes. O Ben Forbes. A gente interagia direto. Aquele cara ali. É só mais um fantoche. Que tá ali. E colocaram. Ah. Mas o cara tem trabalhos. E trabalhos legal. Mas foda-se. Tá ligado. O que. Ele não vai ser um Ben Forbes da vida. Não vai ser um cara. Comunicativo igual ele. Então colocaram aquele cara ali. Só pra colocar. Porque é o que eu acho. É o que eu acho. Ah. Entraram outras pessoas no desenvolvimento. Então vamos dar as boas vindas pra eles. Vamos dizer o que a gente quer. Eu sei que foi passado o feedback. Do. Do Ben Forbes. De ter passado o feedback. E etc. Mas vamos. Vamos lembrar eles. Irmão. Vocês tem que fazer o que a gente quer. Vocês tem que fazer o que a comunidade quer. Né. Porque assim. As reclamações. O nosso. O nosso protesto ele se tornou mundial. E as reclamações foi mundial. Da mesma coisa. Agora eu não sei se a galera tá. Né. Tá. Do mesmo jeito que tava antes. Não sei se esse protesto vai ser igual. E vai tomar. E vai tomar. Proporções globais. Igual antes. Mas. O que interessa é a gente reclamar. Não importa. Se tiver 100 pessoas reclamando. A gente. E eu tiver compactuando com as ideias do público. Eu vou apoiar. Tá ligado. Vamos. Vamos pra cima cara. É isso. Se vocês estão reclamando. Eu também tô reclamando disso. Então vamos. É vocês. Mas quem que vai fazer a diferença é vocês. Não sou eu. Não sou eu. Então. Essas opiniões que vocês deram aqui. Vem aqui dar mais opinião. Pra gente. Pra fazer um vídeo completo. E ter ali. Um ponto fixo. Pra gente poder. Ir lá e reclamar. Né. Porque senão. Não vai. O Wild Rift tá. Realmente flopado. Realmente indo de base. Realmente ali. Perdendo público. Perdendo coisa. A gente vê isso no dia a dia. A gente vê isso no dia a dia. Nichou. Nichou muito. Ficou muito pequeno. E. Eu acho que não era pra ser assim. Uma das coisas também. Que eu tava falando esses dias em live. Por que que eles não tão investindo em. Por que eles não tão investindo em novos streamers. Por que. Tipo assim. Novos streamers assim. Por que não chamam o Gaulê. Sei lá. Paga a porra do Gaulê. Você tá ganhando 2 milhões por mês. Porra. Até mais tá. Que aquele. Aquele. O sensor ali. Ele é estimativa tá. Sei lá. Eu acho que os caras devem estar ganhando de 5 a 7 milhões de dólares por mês. Com o Wild Rift. Porra mano. Paga 30k de dó. Pro cara streamar. A porra de um torneio. Faz um torneio com o cara. Chama o Alanzoca. Paga os caras. Paga o Felipe Neto. Foda-se. Traz novos. Traz novas pessoas. Traz novas pessoas. Por que aqui já nichou. Aqui tá todo mundo que já sabe do jogo. O público-alvo. O que era. O público de PC. Tá ligado. Que é um dos públicos-alvos. Que era o de PC. Não tem. Não veio. A galera. A galera do PC tem preconceito com o Wild Rift. Tira sarro do Wild Rift. Tá ligado. Vocês vê pelas lives. A galera. No dia do campeonato. Galera. Porra. A galera tá. Tá tirando sarro lá do Wild Rift. Infelizmente cara. Porque o jogo é um sarro. É uma piada. Piada de mau gosto né. Então. E a gente gosta do jogo. A gente quer que o jogo melhore. Então tipo. Paga os caras. Investe em novas stream. Para de ficar. Divulgando. O nicho do nicho. Ai divulga. Divulga o streamer. O streamer ali. Pá. O streamer bom pequenininho. A página do Wild Rift é pequena. Divulga o streamer pequeno. Porra. Paga os caras para jogar mano. Paga streamer. Paga. Paga essa mira. Paga os caras. Desembolsa a porra do dinheiro. Que a gente tá te dando. Por que que não faz isso cara. Entendeu. São coisas que. Outros jogos mobiles. Fazem. Que eles não fazem. Tá ligado. Paga os caras. Para trazer novo público. Para pelo menos. Estar ali. Tendo entrada de novo público. Porque porra não tem cara. A entrada de novo público no Wild Rift é muito pouca. E aí quando entra. O cara entra no ouro. Tá ali. Joga. Joga dois dias. Tá no ouro. O cara fica cinco minutos para achar uma partida. Os caras trolando. Ficando a FK. Usa o chat. O cara é xingado. Tipo porra. Aí vocês querem vender campeonato. Vocês querem vender campeonato. Querem. Ai. Com zoom. Flopado para caraca. O Yoda. O Yoda. Teve que vir. Estimar para ver se pegava algum hype. Os caras zoando o Wild Rift. Na live do Yoda. Tá ligado. Tipo. Foda. 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 Então é isso. Isso aqui é só para explicar para vocês. O vídeo é longo mesmo. Não estou nem aí. E. Se vocês querem realmente que isso faça. Porque isso enche a minha cabeça. Tá ligado. Isso aqui. Nossa. Isso aqui dá. Dá a minha cabeça ficar. E começa um monte de cara no Twitch. Aparece o Joãozinho Wild Rift. Isso aqui enche a minha cabeça. Vocês não tem noção tanto de hate. Que isso traz para mim. E eu estou aqui. Por causa de vocês. Tá ligado. Eu não precisava. Eu não preciso fazer isso. Vou tomar hate. Vou tomar hate. Joãozinho. Joãozinho. Que depende dos 5 mil Wild Core. Depende de 100 dólares. Vai ficar puto. Vai ficar puto. Cara. Vai ficar puto. E eu não estou nem aí. Tá ligado. Eu estou fazendo isso para ver se vai. Para ver se vai. Mas uma hora eu vou cansar. Uma hora eu vou cansar. Tá ligado. Eu não vou ficar aqui cada 6 meses fazendo um protesto. Porque senão vai virar culto. Vai virar o... Aqueles bagulho do PT lá. Vai virar o... Né. Esses caras bagulho de política. Eu não quero isso. Eu estou perdendo o meu tempo. Estou gravando um vídeo aqui de meia hora. Desabafando. 40 minutos. Né. Por causa disso. Então. Faz quanto mês que a gente fez o protesto? Mano. Eu nem sei. Mano. Faz 6 meses quase. Galera. 5 meses. 5 meses. Tá. Não foi rápido não. Então. Pô. Não vou colocar a cara da 6 meses aqui fazendo isso. Então. Eu estou cansando. Mas. Eu acho que. Dá para melhorar. Mas. É isso aí mano. Beleza. Vou ficando por aqui. Não esquecem de vir aqui. E votar. Deixem o seu voto aqui. Tá. É. Eu vou fazer essa votação no Twitter. O Twitter. O meu público no Twitter. Um monte me seguiu. Só para ser fantasma. Um monte me seguiu. Só para me dar hate. E. Um monte me seguiu. Mas também não vota. Mas lá. É outra comunidade. Eu quero aqui. Aqui o YouTube. É a maior comunidade que eu tenho. E eu acho que é a que mais abrange comunidade. Twitter também não dá para fazer. É tweet. Né. Porque o Twitter também é uma bosta. Mas. O Twitter também. Eu vou fazer essa mesma pesquisa lá. Mas. Eu quero que vocês votem aqui. Eu quero que esse número suba. Eu quero que vocês votem mais aqui. É isso. Deixem a sua opinião aqui. Porque eu vou usar elas. E eu leio todas. Tá. Essa 109 aqui. Eu leio todas. Para me poder ter base. E explicar o que vocês querem. Beleza. Tamo junto. E. Vamos se preparar. Beleza. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.